Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Este dia está sob o signo da família e dos grupos. Esta é a melhor maneira de recarregar as baterias. Seu estado emocional está impulsionando sua vitalidade mais do que o normal. Olhe para os outros e tente se comunicar. Você achará fácil lidar com os obstáculos e, principalmente, saberá como evitá-los. Você está colocando toda a sua energia em ações construtivas. Pense em relaxar para manter o equilíbrio. Humor Você estará em um estado de espírito construtivo e dinâmico. Sua mente estará a serviço da realidade de sua vida. Seus pensamentos serão ocupados por novos planos e isso lhe trará otimismo e energia. Sua serenidade está se espalhando positivamente ao seu redor. Você terá a oportunidade de trabalhar em uma amizade. Amor O amor é como uma luta divina. Você ficará muito inspirado para transmitir ao seu parceiro o calor de seus sentimentos. Se você estiver sozinho, as reuniões vão pegar fogo. Você poderá resolver o que precisa conversando em um ambiente calmo e intimista. E sem passar por intermediários duvidosos, pense bem e tente chegar a um acordo mútuo. As trocas com seus parentes são cada vez mais claras. Agora é a hora de operar na mais estrita privacidade e esclarecer a comunicação. Para falar com mais habilidades sobre seus desejos. Dinheiro A sorte nos relacionamentos está do seu lado. É um bom momento para fazer esforços de prospecção em seu sentido mais amplo. Suas habilidades diplomáticas o tirarão intacto de uma tempestade devastadora. Graças a sua disposição calma, você conseguirá encontrar um meio termo melhor com seus contatos. É hora de colocar algumas decisões em ação. Trabalho Você terá a oportunidade de se especializar. Não deixe escapar. Você se livrará de uma parte exaustiva do trabalho e será muito gratificante. Você será eficiente em tudo o que fizer hoje. Aproveite Você vai descobrir uma direção muito promissora a seguir. Agora é a hora de explorar e procurar contatos interessantes. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.